Lamentável. Lamentável ser maior que o prefeito e não dar cara pra bater, pô. Lamentável ter altura, de uma certa forma, pra lamentar de um governador e não dar cara pra bater, sabe o quê? Pra continuar com o seu, certinho, que é o seu direito, que se o povo votou, é o seu direito. Mas o povo votou em você, pra você buscar por nós. E eu não tô falando nós, músicos. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Chiclete Ferreira se revolta contra Igor Canário. E eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Isley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada. Esse é o meu dia, o vídeo que eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal. Primeiramente, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Pois é, para você entender essa treta que está rolando entre Chiclete Ferreira e Igor Canário, vocês têm que voltar ao tempo aqui no canal. Recentemente, há alguns dias atrás, eu trouxe aqui no canal em que Igor Canário postou um vídeo lá nas suas redes sociais, mais precisamente lá no seu Instagram, fazendo um grande desabafo. Nesse desabafo, ele fala que antes dele ser deputado, lá atrás, ele estava passando por algumas dificuldades e ninguém lhe ajudou. Já nesse momento, tem vários cantores aí que estão usando as redes sociais para lhe fazer cobrança. E eles, vendo isso, não gostou muito dessa ideia. E quando Chiclete Ferreira viu Igor Canário falando sobre esse caso, ele ficou muito revoltado e foi lá e deixou um vídeo lá nas suas redes sociais e também deixou uma legenda muito grande que eu vou ler aqui para vocês. Mas primeiramente, eu vou mostrar esse vídeo que Igor Canário deixou para vocês entenderem toda essa treta. Vamos ver. Rapaz, é que eu estou observando umas paradas aqui. Não posso deixar de falar, né? Ah, o Narito representa o povo. Massa. O Narito é um artista. Massa. Mas o Narito não representa a classe dele. É mesmo que eu tenho que ouvir essa parada? Como é que eu não represento a minha classe, rapaz? Se eu ergo minha bandeira até hoje, ó. Pagodeiro nato, gruveiro. Aí no parlamento, beleza. No parlamento eu estou à disposição. Eu estou à disposição sempre. Minha disposição é sempre. Mas no parlamento não é como vocês imaginam aí, não, tá ligado? Não é como chegar e pegar um cigarro e fumar um cigarro, entendeu? Não é simplesmente você fazer um projeto de lei e você achar que vai ser aprovado. Não. São etapas, são degraus, sacou? Então, para resumir, não é como vocês imaginam aí. O parlamento é o sistema. O sistema é o sistema, tá ligado? Então eu vejo algumas pessoas, né? Algumas pessoas que nunca me ajudou em porra nenhuma, tá ligado? A música é a música. Agora, alguns artistas aí, alguns... Pera aí, rapaz. Ah, que eu não vejo o Narito fazer nada pela classe da música. Me diga aí, meu irmão, vocês fizeram o que por mim? Quando o nego dizia que eu era traficante, quando o nego dizia que eu era ladrão, que eu tinha envolvimento com tráfico de droga, com facção, quando eu fui preso injustamente. Eu não vi nenhum desses que tá me cobrando hoje botar a cara na tela pra dizer, não, o Narito, o moleque veio da favela, tá vencendo, tão querendo, né, banir o moleque. Quem foi que apareceu na tela quando eu tava estourado aí na rua? Já falei, tá falado que o canário é barril dobrado, com meus aluguel devendo, com minha dispensa vazia. Quem foi que trouxe um pão aqui na minha porta? Quem foi que deu uma ligação, pelo menos, pra perguntar se sabia assim, ó, pô, mano, como é que você tá, velho? Tá precisando de alguma coisa? Me diga aí, parceiro. Pelo certo. Eu não vou mudar o mundo, não. Eu não sou Deus, não, velho. Sacou? Eu não sou Deus. Mas, eu tô cumprindo a minha missão. Tô cumprindo a minha missão. Tô mandando os recursos pra meu povo. Tô fazendo o que tem que ser feito. Não, eu não posso ser burro. Tem que ser inteligente. Eu acho que é isso que tá faltando um pouco em vocês. Observar. Nem tudo que se vê deve se falar. Nem tudo que se ouve. Enfim. É pelo certo. Vocês tem que olhar que eu não ando desviando o dinheiro. Tá entendendo? Eu não ando roubando o dinheiro do povo. É isso que vocês tem que ver. Mas só que só, né... Quer atrasar o lado do favelado. Tá vendo o favelado crescendo, né? Tá vendo o favelado progredindo. Aí quer atrasar o lado. Mas não vai não, porque Deus não deixa. Sacou? Então a porra, a visão é essa aqui, ó. Não fica me cobrando, achando que eu sou Deus. Porque eu não sou Deus. E nunca vai existir outro Deus. A não ser o homem lá de cima. As coisas só acontecem com a permissão dele. Então não vem pra cá, pra minha rede social, me dizer desaforo. Ficar dando negócio de ideazinha. Ah, que canário, isso, canário, aquilo. Nada. O que foi que vocês fizeram por mim? Eu aqui só tenho que agradecer a Deus e ao povo da favela, meu irmão. Não foi artista nenhum, não. Os de verdade eu sei quem é. E os de mentira fica aí, soltando negócio de ideazinha pra mim. Procura se orientar, rapaz. Pois é, rapaziada. Como você prestado atenção aí, Igor Canário falando inúmeras coisas. Agora eu vou mostrar pra vocês o vídeo em que Chiclete Ferreira deixou lá em suas redes sociais respondendo Igor Canário. Vamos ver. Lamentável. Lamentável ser maior que o prefeito e não dar a cara pra bater, porra. Lamentável ter altura, de uma certa forma, pra lamentar de um governador e não dar a cara pra bater, sabe o quê? Pra continuar com o seu, certinho. Que é o seu direito. Que se o povo votou, é o seu direito. Mas o povo votou em você, pra você buscar por nós. E eu não tô falando nós músicos. Eu tô falando nós cidadãos. Agora, a desculpa é que a pandemia, um cadinho tá cobrando, tá isso e aquilo e antes. E os anos antes, de vereador, depois, agora deputado, qual foi? Só si, só pra si, só pra minha família, só eu, só os meus, só o novo. Nós aqui e nós aqui. E nós aqui, tem você, todo mundo que aqui tem você, faz o quê? Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Chiclete Ferreira bastante indignada aí com algumas palavras de Igor Canário. E agora, eu vou ler uma parte muito importante deste vídeo, que é uma legenda que Chiclete Ferreira deixou neste vídeo aí. Vamos ver. Alô Canário, como cidadão, estamos cansados de solver vinda da sua parte. Coisas como arrogância, ranço e falta de respeito. Busque os nossos direitos musicais. Ao menos, uma vez na vida, seja menos egoísta e faça por todos. E não só pelos seus, mas faça por outras famílias e do povo que te elegeu como a minha. Isso já será um bom começo. Pare de falar merda e haja como nós. Não adianta se achar grande só no nome. As atitudes têm que ser coletivas na sua posição de parlamentar. Então faça o seu papel como tal. É isso que queremos ouvir. O resto pode falar no café da manhã ou no jantar com os seus, pois nós continuaremos a esperar sentado. Pois já cansamos nesses quatro anos nesse cargo privilegiado, mas mal e muito mal representado. Não tenha um rabo preso com nada e nem ninguém. E se está aí para representar nossa classe então, faça por merecer cada voto que você teve. E entenda de uma vez por todas, que cada voto que você recebeu são famílias que estão contando com você. E sabemos que uma andorinha só não faz verão. Mas a andorinha ainda é melhor que você, canário. Pois ela ainda tenta ajudar. Ela ao menos mostra que valeu a pena acreditar nela. Diferente daquilo que nós cidadãos sentimos por você. Pois é, rapaziada. O que parece é que essa treta aí está muito longe de acabar. Mas eu, Emerson Easley, não quero julgar ninguém. Esse não é meu trabalho. Eu gostaria mesmo é de ver a sua opinião sobre esse caso. O que é que você acha disso tudo mesmo? Deixe aqui nos comentários, pois os seus comentários, ele é muito importante. Se você gostaria de obter um conteúdo esse, é só me seguir lá no meu Instagram. Se está aparecendo aqui, lá na minha página também, que é Emerson Easley. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Muito obrigado e até o próximo.